Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, estou aqui pra testar a Sarah's Beauty. Sim, é uma marca nova. E quando eu vi na Shopee, gente, eu fiquei tipo... Meu Deus, eu preciso testar com as meninas, que é blush cintilante, sim. Não temos um, temos dois, temos três. Comprei também os iluminadores iguaizinhos esse aqui. E também vou lá na loja do Braz deles, ver o que está tendo de novidade por lá. Mas bora lá, gente! Se você gosta de vídeo testando blush igual eu, a doida do blush cintilante, deixa seu like, porque assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos e se entrega pra mais pessoas. E assim você me ajuda demais mesmo. Se você caiu aqui de paraquedas, queria ver um vídeo falando dessas paletinhas, você está no canal certo, já se inscreve. Se você sempre assiste os vídeos e não se inscreve, me dá uma oportunidade. Me segue lá no Instagram, porque temos vários tutoriais, challenges, vida real. E bora lá pro vídeo! Bom, gente! Comprei essas três paletinhas aqui da Sarah's Beauty lá na Shopee. Mas, gente! Nesse vídeo eu vou testar uma só e vou deixar as outras duas pra mostrar em outro vídeo pra vocês. Mas vou fazer suor, tá bom? Caso você queira ver todas as cores. Então fica aí no vídeo. Eu vou deixar passando aí quanto que eu paguei. Eu acho que foi R$30 ou R$33. Achei bem baratinho. Foi R$12, R$15 por cada paletinha. E eu achei muito legal, gente! Porque essa paleta aqui, ela é baked e ela vem em quatro tons. Então isso aqui vale muito a pena, gente! R$15. E a Sarah's Beauty, ela nasceu há quatro meses atrás. Ela fica lá no Brás. Mas, gente! Antes da gente aplicar no rosto, eu vou fazer a preparação de pele bem rapidinha aqui com vocês. Então bora lá! Não vou usar primer, como vocês sabem, testando blush principalmente. Não passo primer pra vocês verem bem os meus poros, como que fica. E a base que eu vou usar hoje é essa aqui da Gloxime. E, gente, desde que eu testei com vocês no vídeo, essa aqui é a quarta vez que eu tô usando. Eu realmente gostei muito dessa base. A minha é na cor 1, pra quem quiser saber. Ela fica bem clarinha no começo, mas ela vai oxidar. A gente pode esperar aí que ela oxida. De corretivo, eu vou usar o da Boca Rosa, que eu também amo esse produto. A minha é na cor 2, Peônia. Vamos lá, gente! Hoje eu não vou aplicar pó, por quê? Eu vou ter que passar base de novo por cima. Porque, assim, eu vou testar dois blushes. E aí eu tenho que passar base pra cobrir os outros blushes. Pra passar os outros tons que faltam, tá bom? Então hoje não vou selar a minha pele. Então, gente, a Saras, ela lançou essas três paletinhas aqui, ó, de blush. Tem de iluminador também, que eu já comprei. Vou trazer vídeo pra vocês também. Ó, essa aqui é na cor 4, cor 5 e cor 6. Pra vocês verem, eu testo tudo com vocês. Então estou abrindo aqui, ó. Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela é na cor 6. Ela tem esse tom mais bronzezinho aqui. Tem um cheirinho de maquiagem baratinha, maquiagem da 25. E olha a beleza desse produto, gente. Sério, esse aqui eu acho que dá pra usar como iluminador. E são tons com fundo prata. Não tem nenhum com fundo dourado. Até agora, assim, passar a mão, tá? É, tá bom. Aí tem essa daqui na cor 4, que ela tem tons rosados. Um tom vinho aqui. E esse tom laranjinha. Ó, bem bonita também. Esse aqui, acho que também dá pra usar como iluminador. E agora a 5, que foi a que eu mais gostei. Porque tem tons rosados, sabe? Tudo tons rosados. Olha que linda. Olha esse mosaico, como tá bonito também. Pra vocês verem, ó, as cores de todas as paletinhas. O que vocês acharam? Hoje eu vou aplicar o tom 5 no meu rosto. A 4 e a 6 eu vou testar em outros vídeos. Mas vou fazer o swatch pra vocês também, tá bom? Caso vocês fiquem curiosas aí, porque eu também sou super curiosa. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou começar com os tons de cima e depois com os tons de baixo, tá bom? Usar o meu pincelzinho de sempre, que é o da Belly Angel C013. Vou começar com esse tonzinho aqui de cima. Esfarela, gente, normal. E vamos lá. Meu Deus do céu, como eu tava ansiosa, gente. Bastante cintilante, do jeito que a gente gosta. Tá esfumando bem, gente. Bem mesmo. Não tá agarrando na pele, tá ficando difícil, não. Bem facinho de esfumar, ó. O que vocês acharam aí? Eu não tô achando que tá marcando os meus poros. Gente, eu tô ficando surpresa com as makes baratinhas. As marcas que estão começando. Tá com o vício super bonito, prateado. Pigmentado assim na medida certa. Mas, gente, tô chocada como que não evidenciou, não marcou. Tá muito bonito, gente. Agora eu vou vir com esse tonzinho aqui de cima. Eu tô limpando o pincel, tá, gente? Tô tirando todo o excesso de produto pra não mudar a cor, tá bom? Então eu vou pegar aqui. Essa aqui parece ser mais clarinha. E cada paletinha dessa aqui vem 12 gramas de produto. Que é dividido em quatro. Primeira passada pigmenta. Mas eu fico assim, uou! Segunda camadinha. Já pigmentou bem mais. Nossa, gente, que som lindo, né? Prateado até agora também. Vou deixar bem marcadinho assim na cor pra vocês verem a diferença. Produto aplicado. Esse é o ladinho, ó. Nossa, esse aqui é bem cintilante, né, gente? Achei esse lado aqui mais cintilante do que esse aqui. Nos dois lados eu apliquei três camadas, tá bom? Esse aqui eu tô achando ele com fundo prateado, rosê, sabe? Tipo da City Girls. O baked também. Mas esse aqui, entre os dois, eu preferi esse aqui, ó. Achei belíssimo. Pra vocês verem bem de pertinho, ó. Não marcou, gente. Muito legal esse produto. A textura dele assim na pele é bem fininha. Mas entre os dois, esse aqui ele marca bem menos os poros do que esse aqui, tá bom? Esse aqui ele é mais cintilante, então vai evidenciar mais. Agora eu vou passar mais uma caladinha de base e vou testar as duas cores mais escuras de baixo. Então eu já volto. Doze segundos depois... Voltei com a pele, ó, sem blush. E agora limpei meu pincel de novo. Então vamos lá, gente. Esse aqui eu tô achando ele tão lindo, mas tão lindo e vou começar por ele. Ele parece ser um rosa bem Barbie assim, sabe? Bem pigmentado. Ele é um rosa bem Barbiezinha mesmo, gente. Ai, eu amei! Achei muito lindo. Pigmentou bem mais do que os tons de cima. Eu tô na segunda camadinha, ó, e já pigmentou bem mais. Pode ser por ele ser um tom mais escuro que os outros, né? Os outros eram uns tons bem mais rosadinhos. Esfumando super fácil também. E também tem esse fundo prata. Mas, gente, belíssimo. Bem Barbiezinha, sabe? Ai, eu sei lindo! Mas olha que belíssimo, gente. Todos os tons são cintilantes. Olha que belíssimo, gente. Eu amei o tom de rosa dele. Bem Barbiezinha. Lembra um pouquinho desse rosa aqui. Belíssimo, gente. Olha. Achei belíssimo, gente. O que vocês acharam? Um glow belíssimo. E agora vamos pra esse tom mais escuro que é tipo um vinho. Uh, gente, saiu muito. Bora lá. Ó, esses aqui aqui de baixo, eles pigmentam bem mais fácil. Porque são tons mais escuros, né? Do que os de cima. Esse aqui, ele é um tom de vinho bem bonito, gente. Vocês conseguem ver a diferença? Ó, é bem mais escuro do que esse aqui. Esse aqui, gente, uma camadinha pra mim já está ótimo. Olha. Esse ladinho, ó, ele é um tom de vinho meio rosado. E esse aqui é um tom de rosa bem cheguei, bem Barbie, né? Espero que vocês consigam ver a diferença aí da câmera. Mas, gente, muito cintilante os dois lados, ó. Qual o prefido de vocês? Ai, gente, sério, tanto que eu amo testar blush cintilante, vocês não têm noção. Arregacei as minhas mangas e agora vamos lá pro swatch. Vou pegar as cores aqui, ó. Ele é bem assim, mais sequinho, sabe? Não é tão amantegado. Mas é bem fácil de sair no dedo. Ai, gente, achei os tons belíssimos, sério. Olha isso aqui. Que cor mais linda, que paleta mais linda. Esse aqui é o vinho mais escuro, esse é o pink, esse é o mais clarinho e esse é o intermediário. Eu achei belíssimo, gente. Mas o que vocês acharam? Super pigmentado, gente. E realmente, a textura deles é muito fininha, muito bem feita. De verdade, eu estou chocada. Achei muito legal que as cores, assim, são rosadas, mas não são tão parecidas, sabe? Parece que é a mesma coisa, mas, ó, dá pra ver que é diferente, tá vendo? O subtom é diferente. Eu tenho bastante poros na mão dilatados, mas, ó, tá muito bonito, gente, a textura. Agora eu vou mostrar pra vocês o swatch também das outras paletinhas, pra vocês verem a diferença das cores, tá bom? Agora eu vou pra cor 6, que é essa aqui, ó, bem bonitinha também. Pra vocês verem as cores, ó. Esse aqui dá pra usar como iluminador, com certeza. Esse aqui, pra pele negra, vai ficar lindo. Ou um bronzer na pele. E esses dois aqui, ó, meio alaranjado, meio rosadinho. A diferença de cor, ó, pra vocês verem a cor 5 e a cor 6. Ó, pra vocês verem todas as cores, tudo com cintilância. E assim, gente, eu acho que se você comprar uma paletinha dessa, já é o suficiente, tá bom? Eu compro mais pra testar com vocês, pra mostrar a diferença de cores. Igual, eu tô mostrando aqui, às vezes você ia comprar as 3, mas por ver meu vídeo, às vezes você vai comprar uma só, tá bom? É verdade. Eu achei esse tom aqui bem parecido com esse daqui, né? Bem parecido. E agora, a cor 4, bora lá. Essa é a cor 4, ó, ela é mais laranjinha. Esse aqui também dá pra usar como iluminador. Esses dois são mais laranjas e esse mais rosado. Ai, gente, meu braço tá todo torto, mas esse aqui é o tom 4. Esse aqui é pra quem gosta de uma pegada mais laranjinha, tá vendo, ó? É mais laranja do que os outros. Esse aqui é tons rosados. Esse aqui é tons rosados e laranjas. E esse aqui é mais tom alaranjado mesmo, ó. E dá pra usar como iluminador também. É tão pigmentado que ficou na minha mão, ó. Mas, gente, super aprovado. Eu realmente gostei muito das paletinhas. Achei que vale a pena. E eu tô doida pra testar com vocês em outros vídeos, essas duas paletinhas aqui. Agora, bem pertinho que eu vou mostrar os detalhes da minha pele pra vocês. Bem de pertinho. Ó, gente, o que vocês acharam? Eu tô chocada. Como que, assim, tá muito bonito, gente. Esse lado aqui, minha pele tá bem irritada esses dias. Mas eu tô achando muito bonito. Porque ele não tá deixando aquele aspecto grosseiro, feio. E aqui desse lado, ó, é o tom mais pink. Que eu amei. Tô bem barbezinha. Aqui eu tenho mais poros dilatados. Mas, gente, tá belíssimo pra mim. Tá incrível. Sei que tem gente que vai falar. Ai, mas tá mostrando os seus poros. Sim, gente. Blush cintilante vai mostrar os poros. O que eu tenho na minha pele, ele vai evidenciar. Porque ele tem brilho, ele tem cintilância. Tem produto que evidencia muito pela textura ser muito grossa, sabe? E esse aqui não é um deles. Pode ter certeza. Então, gente, super aprovado. E aqui os blushes pra vocês verem. Aqui, ó, é o primeiro quartetinho que eu testei com vocês. Tudo rosado, ó. E olha a cintilância dele. Aqui é o segundo quarteto. O primeiro tom dá pra usar como iluminador. E aqui, ó, é o terceiro quarteto que eu mostrei pra vocês. E vocês conseguem ver que tem partícula de brilho também, né? Não é só o glow. Tem bastante partícula de brilho, mas bem fininha. Pra vocês verem a diferença, esse é o tom 4. Esse aqui é o tom 5 que eu usei com vocês. E esse aqui é o tom 6. Bem de pertinho pra vocês tentarem sentir a textura aí do outro lado, ó. Ai, gente, eu gostei muito, de verdade. Pra vocês verem tudinho. Gostaram, gente? Eu amei o produto. Amei conhecer a marca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Vamos comentar. Vamos conversar aqui nos comentários que eu adoro interagir com vocês. Me comentem o que vocês acharam. Muito obrigada por terem me ajudado até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!